Já nem sei há quantas anos, mas sei que ando Já nem sei se piso no chão, mas sei que algo vou pisando Não sei se imagino caminhos, mas sei que vou caminhando Não sei se fui derrotado, mas sei que aos poucos fui ganhando A vida é afetida, eu vou vivendo como posso Com o apoio dos meus putos, vivo daquilo que é nosso Mantenho a firmeza no presente e no futuro Não me abstraio com o passado, desse ontem eu orgulho Cada dia é uma batalha, enfrento-a sem medo Nunca fui de vacilar, eu sei que nada devo Nunca fui de estudar, muito, muito menos que de trabalho A vida quer mandar-me a mim, eu é que amante para o caralho Desabafo num bloco onde aponto as minhas notas A caneta está na mão, escrevo num bloco de notas Enfrento sempre os desafios, e até quem desafia Eu nunca fiz o desafio, porque a minha pessoa desconfia Quem sou eu neste mundo, onde o bem sofre merda Nunca subas alto mais, porque maior vai ser a queda Eu nem sou desabafos, mas o rap serve ao mesmo Eu não tenho medo escuro, porque o escuro sou eu mesmo A vida não deve nada, como a mim também não E como a vida não está cá também Não dá a mão, nunca sorrias para ela Porque ela também não E tu não queres ser gozo, que ela dá travão A vida não deve nada, como a mim também não E como a vida não está cá também Não dá a mão, nunca sorrias para ela Porque ela também não E tu não ganas ser gozo, que ela dá travão Já viste o que tornaste, ficaste ferido e distante Não ficaste, vazaste e isso agora já não diz tanto Eu queria distância E queria dar tempo ao tempo, pensar em coisas melhores E viver cada momento E a vivente sempre atente, mesmo com o tempo ou não Sempre saltado com cenas que aumentavam com sensação Sensação de saboreio, sem saber se é real ou não Saber sentir, ter sentidos como aos sentidos da mão O que faço aqui, sinto já, ninguém me viu Esse voz dentro de mim, a perguntarem-me porquê, porquê Porque é que eu me sinto assim Sabes o que é melhor para ti, eu sei o que é melhor para mim Será que tu estás do meu lado e eu posso contar contigo Tem dívidas que a vida, mas sei que ela tem comigo Neste caminho de perigo, tens que encarar a situação E se a vida não deve nada, então a mim também não A vida não deve nada, como a mim também não E como a vida não está cá, também não dá a mão Nunca sorrias para ela, porque ela também não E tu não queres ser gloso, que ela dá travão A vida não deve nada, como a mim também não E como a vida não está cá, também não dá a mão Nunca sorrias para ela, porque ela também não E tu não queres ser gloso, que ela dá travão